Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de geometria. E hoje a gente vai falar sobre cone. Temos aqui um cone do que se trata. É um sólido, uma figura geométrica, também dentro de corpos redondos, como cilindro e como a cegueira. A gente vai falar de esfera. Ele tem, na verdade, uma base, que é uma curva, tudo bem, fechada, e um ponto fora do plano que contém essa curva. Se eu pegar toda a família de retas que passa por esse ponto, que a gente vai chamar de vértice, e passa pelos pontos desta curva, a gente tem uma região limitada chamada de cone, não é isso? Então, diferentemente do cilindro, o cone só tem uma base. Ele até lembra um pouco a pirâmide, mas, na verdade, a base, ao invés de ser um polígono, é uma curva. Em geral, essa curva é circular, né? Quando o cone é circular. É o que vai aparecer na maioria dos exemplos. Mas poderia ser uma elipse ou outra curva qualquer. Eu estou considerando aqui esse cone como circular, para a base ser uma circunferência, um círculo, e aí eu estou colocando até o raio R aqui. Aqui está a geratriz, mas ela poderia estar aqui, teria outra medida, não é verdade? E a altura seria a distância do vértice ao plano que contém a base. Em geral, a gente vai falar de cone circular reto. O que seria o cone circular reto? A base é um círculo, coloquei aqui o raio R, e ele é reto quando o vértice tem sua projeção exatamente no centro da circunferência da base. Diferentemente do que acontece aqui. Na verdade, se a gente projeta esse vértice aqui, ele bate inclusive fora da base. Quando acontece da projeção do vértice ser exatamente no centro da base, a gente vai chamar de cone reto, nesse caso circular, porque a base é um círculo. Existe uma relação bem extraordinária para a gente tirar aqui. Perceba que nesse caso, esse segmento também tem uma medida que a gente vai chamar de G, de geratriz, não é isso? Porque essa aqui é igual a essa, tudo bem? E uma relação bem comum da gente perceber aqui é o Teorema de Pitágoras, que envolve a geratriz, a altura e o raio, não é isso? Veja bem. Geratriz ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Esta relação não aparece quando o cone é oblíquo, tudo bem? Vai aparecer exclusivamente no cone circular reto. Por causa do raio, por causa da geratriz, está aqui e a altura está nesse ponto aqui. Uma planificação, na verdade, pensa num chapéuzinho de aniversário, né? Tem aquela região de fora e pensa também que tem uma base ali. Se a gente planifica, a gente tem as geratrizes, na verdade serão os raios desse segmento, ou, desculpa, desse setor, tudo bem? Seria um setor circular, e a base de raio R, uma circunferência. Poderia estar acoplado aqui ou em qualquer outro ponto, ok?